e hoje nós vamos falar sobre a raça de cães azul da gasconha o grande azul da gasconha é uma raça de cães pertencente ao grupo dos sabuchas farejadores de porte grande é proveniente da província de gasconha na cidade sudeste da França local para o qual seus descendentes foram levados por comerciantes fenícios neste país foi primordialmente utilizado para localizar lobos servos e javalis mais populares nos Estados Unidos que em sua terra natal estes cães ainda são utilizados nas caçadas agora para rastrear presas médias como guaxinês e grandes como servos considerado um animal calmo apesar de apresentar um gosto em ladrar é visto como um bom cão de companhia esta raça é conhecida pelos seus latidos profundos uma das razões pelas quais estes cães são mais apropriados para caçadores do que para pessoas particulares a sua tendência para ladrar não iria certamente agradar os seus vizinhos é uma espécie de gigante gentil com um comportamento simpático típico do sabuja e uma mentalidade de matilha o grande azul da gasconha geralmente uma raça bastante saudável robusta e sem grandes problemas de saúde reconhecidos a nível de raça o grande azul necessita de no mínimo duas horas ou mais de exercício por dia este cão foi criado para caçar e não será feliz se não puder seguir o seu faro durante quilômetros e durante horas de uma só vez as raças caninas de porte grande para além de terem muito apetito carecem de um equilíbrio nutricional incluindo minerais e vitaminas quando comparado com raças caninas de porte pequeno a pelagem preta e branca tem um bonito aspecto de manchada e é formada por pelos corpos duros ásperos e densos as sobrancelhas são mais volumosas não impedem um cachorro de enxergar uma ou duas escovações por semana são ideais para retirar o excesso de pelos e sujeiras que ficam acumulada apesar do porte grande são animais amáveis com crianças e se dão muito bem com outros cães a sua aparência geral possui um ar majestoso e aristocrático o que atraiu a realeza francesa no século 16 e 17 o cão é robusto e bem constituído suas orelhas são alongadas e caídas com inserção baixa acredita-se que esses rounds eram utilizados para a caça de javalis ursos e lobos e que eram tom bons em sua função que o lobo europeu quase foi extinto o azul da gasconha se tornou quase unanimidade para a função o que causou a extinção de outros cães que foram desenvolvidos para caçar há registros que apontam que o cão foi desenvolvido na mesma época que o cão de santo huberto mas era preferido devido a sua voz unânime e sonora dotada de tons mais graves além de seu excelente faro hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro pampeano que são ótimos companheiros e muito utilizado para caçar se você ainda não é inscrito no canal então não perde tempo se inscreve ativa o sininho e deixe seu like sejam todos bem-vindo esse é o canal eu não sabia originalmente brasileiro o viadeiro popeano é uma raça antiga que surgiu na região dos pampas e cruzando as fronteiras também abrange os países da Argentina e Uruguai as hipóteses prováveis são de que os viadeiros popeanos são descendentes de cães trazidos por caravelas no período da colonização e originou-se através do cruzamento entre o potengo e o ibicênico raças originárias de Portugal ou da Índia criado no Brasil o viadeiro popeano também é conhecido como viadeiro brasileiro o pedrigueiro brasileiro ou severo brasileiro como o próprio nome que ele já entrega é um cão especialista em caça de viados e servos esse cachorro tem suas origens ligada ao século 19 e mais precisamente no Rio Grande do Sul local onde é mais popular atlético elegante e alerta o viadeiro é provavelmente a raça mais antiga do país atualmente alguns exemplares ainda são utilizados para fim de caça especialistas para a caça de viados e servos é um cachorro magro que contribui muito para alcançar suas presas é também muito corajoso para enfrentar a caça tem muita energia e disposição na hora de caçar o viadeiro popeano assim como todo cachorro quando bem instruído pode trazer ótimos resultados na hora de caçar isso porque a caça depende de um cachorro obediente que siga as instruções do caçador é por esse motivo que eu trago aqui para vocês esse curso de adestramento canino aonde você pode estar acessando do seu celular a qualquer hora e a qualquer momento eu vou deixar o link na descrição aonde você pode estar adquirindo esse curso e tudo isso por um preço muito acessível aonde você vai estar da sua casa adestrando o seu cão e tendo ótimos resultados com ele só lembrando que a sua inscrição e o seu like nos motiva a trazer mais conteúdos como esses então se você não é inscrito já se inscreve no canal e deixe o seu like escreve aí nos comentários o que você achou ou se você tem uma raça que você quer que nós venhamos falar aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o beagle que são ótimos companheiros e muito utilizados para caçar se você ainda não é inscrito no nosso canal então não perde tempo se inscreve ativa o sininho e deixe o seu like sejam todos bem-vindo esse é o canal eu não sabia o beagle é uma raça de cães de caça de pequeno médio porte popular no brasil essa raça é utilizada para diversos tipos de caça e hoje em dia são muito comuns como cachorro de estimação o talbot era um cão predominante branco e lento derivado do cão de santo humberto que havia sido desenvolvido no século 8 em algum momento os talbots ingleses foram cruzados com galgos ingleses dando-lhe mais velocidade a muito extinto o talbot provavelmente de origem aos santo hounds que por sua vez é considerado o antepassado do moderno beagle o aspecto geral do beagle se assemelha de um fox round miniatura mas a cabeça mais ampla e forcinho mais curto a expressão completamente diferente e as pernas mais curtas em proporção ao corpo eles têm geralmente entre 33 e 41 cm de altura na cernilha e pesam entre 8,2 e 16 kg com fêmeas ligeiramente menores que os machos em média os beagles foram desenvolvidos principalmente para caça de lebres mas hoje em dia é utilizado para diverso tipo de caças juntamente com blonde hound o beagle tem um dos melhores e mais desenvolvido olfato entre os cães e se por um lado ele tem um bom olfato por outro lado fica a desejar na velocidade sendo um cão mais lento considerado como cão de caça de alcance geralmente os beagles são difíceis de obedecer um dos motivos pelo qual o beagle é um ótimo cachorro de caça é porque ele é um cão muito opinioso ele é um tipo de cachorro que dá para ensinar um único tipo de caça vou dar um exemplo supondo que numa trilha na mata passou um tatu uma paca uma cutia um rato do mato e um teiu se ele for se um cachorro de caça de paca ele vai ignorar todos os outros cheiros e vai focar só na paca essa é uma das coisas que eu admiro no beagle escreve aqui nos comentários o que você acha de melhor nesse cachorro o beagle encontrado em todas as regiões do brasil e caso você queira adquirir um bom cão de caça o novo beagle é uma ótima opção só lembrando que a sua inscrição e o seu like nos motiva a trazer mais conteúdos como esses então se você não é inscrito já se inscreve deixe o seu like muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final tamo junto é nóis e até a próxima